Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal, ok? Bom, esse vídeo é para fazer uma análise do edital que foi publicado para a Universidade Federal de Uberlândia, cargo de assistente em administração. São 25 vagas imediatas. Então, quero que você visualize comigo as informações mais pertinentes relacionadas a esse concurso, tá certo? Então, acompanha aí comigo, vamos lá verificar essas informações, ok? Bom, a primeira coisa que você precisa saber, né, como falei, são 25 vagas imediatas. Eu digo imediatas até porque no próprio edital já menciona que no decorrer do prazo de validade do concurso, outras pessoas podem ser chamadas. Isso significa dizer que vamos ter aí um cadastro de reserva, tudo bem? Nesse concurso e, consequentemente, dentro desse prazo de validade do concurso, muitas outras pessoas podem ser chamadas sim. Isso é uma boa notícia para você que vai prestar o concurso público. É claro que é mais interessante estudar para valer, para ficar entre os classificados no concurso, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para o slide inteiro para você enxergar melhor aí também. Bora lá! As informações aí pertinentes para vocês, pessoal. Seguinte, são 25 vagas, remuneração, olha só, um cargo que oferece uma boa remuneração, tá? Como você pode observar aqui comigo, R$2.446,96. E você ainda tem mais R$458,00 de vale alimentação. Vale lembrar que o cargo de assistente em administração exige do candidato o ensino médio. Então, você tendo aí o ensino médio, você pode estar prestando esse concurso, tá? As inscrições iniciaram no dia 11 de janeiro de 2022, porém vai até o dia 26 de janeiro. Então, ou seja, dá tempo suficiente aí de você fazer a sua inscrição. Você vai fazer a inscrição diretamente pelo site da Universidade Federal, que é o www.portalseleção.ufo.br. Valor da inscrição, R$73,00. E uma informação muito importante aqui para vocês é a data da prova, né? A prova vai acontecer no dia 20 de março de 2022, às 13 horas, e você terá 3 horas de duração. A prova tem 3 horas de duração aí para, obviamente, você conseguir finalizar. Tá certo? Bacana! Então, você já sabe a data da inscrição, já sabe a data da prova. Vamos dar continuidade às informações. Bom, como eu falei para vocês, o cargo é assistente em administração, né? Você pode trabalhar no campus aí da Universidade Federal de Uberlândia, pela cidade, e o total de vagas são 25, sendo 17 vagas de ampla concorrência, 20 vagas para pessoas negras e também 3 vagas para pessoas com deficiência. Tá certo? Carga horária, 40 horas semanais. Ok? Como eu disse, né? O requisito necessário aí é ter o ensino médio profissionalizante ou o ensino médio completo. Então, não precisa ser necessariamente o ensino médio profissionalizante. Tá certo? Você vai executar atividades de apoio das áreas de recursos humanos, administração financeira, orçamentária, materiais, patrimônio, logística. Vai atender também aos usuários, atendimento ao público, tá? Vai secretariar reuniões, vai participar de elaboração de projetos, vai redigir documentos, tanto que uma das matérias aí necessárias para você estudar é a comunicação oficial, entre outras atribuições aí do cargo. Bom, continuando, eu quero mostrar aqui para vocês também quais são as disciplinas. Então, nós temos língua portuguesa, serão 10 questões, cada questão tem peso 1, não existe um número mínimo de acertos, tá? Noções de informática são 5 questões, cada questão tem peso 1, legislação são 5 questões, cada questão aí tem peso 1 também, e conhecimentos específicos que são 20 questões, aí esse sim tem um número mínimo de acertos que são 12, tá bom? 12 pontos no caso, mas vale lembrar que cada questão tem peso 2, ok? As questões são questões de múltipla escolha e constará aí 4 alternativas em cada uma delas, certo? Então, nós temos aí, pessoal, um total, como vocês podem observar, de 40 questões. Dá para sim, com certeza absoluta, resolver 40 questões em 3 horas, que é o tempo, o prazo que você tem para resolver essas questões, ok? Para finalizar a sua prova. Dando continuidade nas informações relacionadas ao edital, eu trouxe aqui para vocês também um conteúdo programático, apesar que eu não vou especificar tanto, até porque os nossos professores também farão uma análise do edital, o professor Dorival Conti Júnior fará uma análise do edital da matéria de língua portuguesa, tá certo? Então, não tem necessidade eu, nesse momento, especificar o conteúdo programático de língua portuguesa. Mas como você pode observar aí, é muita coisa. Tem um conteúdo programático extenso, importante aí, para que você, olha, só duas páginas aqui para você observar, né? É importante realmente que você se atente a isso. Assim como também ocorre na matéria de informática, em que você tem que estudar o Windows 10 e também o Office, o Word, Excel e PowerPoint, além de correio eletrônico, internet, noções de segurança e noções também de arquitetura e manutenção do computador, tá bom? Além disso, você também tem algumas legislações aí, por exemplo, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, que é a Lei 8.112, barra 90, o Código de Ética Profissional no Serviço Público, que é o Decreto 1.171, barra 94, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429, de 92, e o Processo Administrativo, que é a Lei 9.784, de 99, tá? Além disso, nós também temos a parte de conhecimentos específicos, e aí, gente, a parte de conhecimentos específicos entra o quê? Noções de administração, uma das partes. Noções de administração, a banca examinadora, ela estipulou aqui seis tópicos, seis assuntos, que, na verdade, dentro desses assuntos aí existem subassuntos, evidentemente, tá bom? Eu quero aqui mencionar para você, até porque é a minha matéria, nós temos administração, conceitos, teorias e tendências, então você vai ter que estudar sobre teoria geral da administração aqui no caso, tá? Planejamento, objetivos e formulação estratégica, então você vai ter que estudar tudo sobre planejamento, planejamento estratégico, organização, modelos, poderes, estruturas organizacionais, motivação, liderança e comunicação nas organizações, essa parte aqui entra, na verdade, a gestão de pessoas, ok, gestão de pessoas, aí nós temos controle, processos, sistemas e instrumentos de controle de desempenho organizacional e gestão do tempo, recursos e informações, então parte de noções em administração. Porém, nós também temos aqui a redação oficial, veja, só para deixar claro, você não vai ter que fazer uma redação, ok? Na verdade, por meio de questões, você vai ter a parte de redação oficial, memorandos, cartas, como redigir um documento, então aí, assim que entra a redação oficial, logo você vai ter que estudar o manual de redação, tá? da presidência da república, claro que aqui não vem sendo concursos, nós temos aulas relacionadas a esse tema também, tá certo? Então, temos aqui, essa parte da matéria, inclusive, quem ministra é o professor Dorival Conte Jr. E temos também noções de sistema eletrônico de informações, tá certo? Tem um material específico da Universidade Federal de Uberlândia, que trata a respeito, inclusive, desse assunto, tá bom? Ok? Então, noções de sistema eletrônico de informações, que é o sistema que você vai estar utilizando no seu dia a dia, no seu trabalho, certo? Bom, nós aqui do Vencendo Concursos, para não te deixar na mão, montamos um curso online completo preparatório para a Universidade Federal de Uberlândia, o cargo aí, assistente em administração, tá certo? O que você vai ter de vantagem nesse curso preparatório? Deixa eu te mostrar aqui, quais são as vantagens do curso? Primeiro, você vai ter acesso imediato ao curso, então, a partir do momento que você adquiriu, você já acessa e já começa a estudar com a gente, tá bom? Você vai ter acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas, é isso mesmo, né? Então, dentro das matérias, além da parte teórica, também questões comentadas, evidentemente, é isso que fortalece aí o entendimento, o conhecimento da matéria. E, claro, você também terá material em PDF, que é um material que vai complementar o seu estudo, ok? Bom, como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, aí na barra de descrição, na barra de comentários, você vai verificar que tem um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionado, tá, para a página do curso. E lá você vai encontrar todas as informações necessárias do curso preparatório. Mas se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você poderá entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Tá aparecendo aí um número para você também, ó. 11-94783-8693. E nós, claro, vamos sanar todas as suas dúvidas para você adquirir o curso e começar o seu estudo o quanto antes. Não dá para perder tempo. A prova aí está marcada, né, dia 20 de março. Tem que correr, estudar com bastante afinco para que você realmente esteja muito bem preparado. Tá certo? Agora, olha só, no Vencendo Concursos, você tem duas opções. Você tem a opção de adquirir o curso específico, como eu já informei para você, tá bom? Então, pagando aí pelo valor, um valor super acessível, pode ter certeza absoluta disso. Clica aí no link que você vai visualizar comigo, tá? Mas você também pode optar, aqui no Vencendo Concursos, pela assinatura Premium Flix. Eu vou explicar para você como ela funciona. Assinatura Premium Flix te dá o direito de você acessar todos os cursos da plataforma. Ou seja, todos os cursos ficam disponíveis para você. Então, quais são as vantagens aí da plataforma, da assinatura? A assinatura você vai ter acesso a todos os cursos, acesso imediato, acesso ilimitado. Você vai ter teoria e questões comentadas, material em PDF e vai fazer parte de um grupo exclusivo do WhatsApp para que você tenha aí um acompanhamento e também, evidentemente, você receba notificações de novos cursos. Qual é a vantagem de um e vantagem do outro? Nós podemos visualizar dessa forma, né? A vantagem do curso preparatório da Universidade de Uberlândia é que você, se você tem foco somente nisso, vale a pena você adquirir somente o curso. Agora, se você, de repente, está pensando assim, olha, eu vou prestar esse concurso, mas eu quero dar continuidade aos meus estudos para novos concursos. Exemplo, INSS, que é um concurso que está prestes a ser publicado também e que, com certeza absoluta, vai chamar muito a atenção, porque nós temos aí mais de 6 mil vagas solicitadas e vai ter vaga para todos os lugares do Brasil. Então, nesse sentido, vale a pena você fazer a assinatura Premium Flix, por quê? Porque aí abrange todos os cursos preparatórios da plataforma do Vencendo Concursos. Tá certo? Deu para entender? Aí fica a seu critério, óbvio, de acordo, claro, com o seu foco. Bom, eu vou ficando por aqui, espero ter sanado as dúvidas a respeito do edital e também de como você pode fazer parte da elite da aprovação. Claro que eu vou ficar aguardando você assinar ou fazer o curso preparatório para que você esteja realmente preparado aqui com a gente do Vencendo Concursos. Então, olha só, eu te aguardo, te espero na plataforma. Valeu, grande abraço! Obrigado!